Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do Benedito Gonçalves, que liberou, olha só, logo depois dos indicados pelo Lula assumirem no TSE, imediatamente depois, ele liberou para votação a ação que pode tornar o Bolsonaro inelegível lá no TSE. Será que isso vai acontecer? Será que vão transformar o Bolsonaro em inelegível nessa ação? Existe essa chance. E junto com isso, tem a questão da cassação do Moro, que também o pessoal está vendo a indicação dos advogados para o TSE, já uma montagem do Lula para também tornar o Moro inelegível e caçar o mandato dele, e bem como também a questão do Deltan Dallagnol, que já foi a prévia dessa história toda, ou seja, como a gente está vendo, o Lula está fazendo um mandato da vingança dele. Agora resta entender exatamente até onde vai isso daí, e principalmente, depois que ele acabar com essa vingança dele, o que vai acontecer em seguida? Essa notícia foi sugerida por Peter Me Desbloqueia no Telegram, JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, aquele do Missão Dada é Missão Cumprida, vocês lembram dele, né? No dia lá do anúncio da diplomação do Lula, né? Que ele foi pego ali pelos microfones falando para o Alexandre de Moraes Missão Dada é Missão Cumprida, né? Enfim, o ministro Missão Dada é Missão Cumprida estava com a ação pronta para votar contra o Bolsonaro, mas como havia incerteza sobre o voto de dois indicados que foram indicados pelo Bolsonaro, muito embora eles não tivessem nenhuma... Veja, foram indicados pelo Bolsonaro de uma lista tríplice. Ou seja, também não é como se o Bolsonaro pudesse escolher qualquer um no final das contas, né? Então, eram ministros isentos, não tinham nenhuma tendência para o Bolsonaro. Mas, ainda assim, os dois saíram agora, entraram dois eleitos pelo Lula e o Lula parece que escolheu os dois justamente com o intuito de fazer, concluir a vingança dele nesse processo, né? Porque é isso que está acontecendo, né? Essa presidência do Lula, o Brasil deixa para lá, a economia indo para o buraco, nada funcionando, a situação terrível, mas o que interessa para o Lula é que ele está cumprindo a vingança dele contra as pessoas, ajudando as pessoas que ficaram do lado dele na cadeia e prejudicando as pessoas que foram contra ele, que botaram ele na cadeia, né? Então, o ministro do TSE liberou o julgamento da ação que vai deixar o Bolsonaro, que pode deixar o Bolsonaro inelegível, e isso deve ser votado, segundo estão dizendo, ainda no mês de junho. Por que eles acham isso? Virou costume no TSE, no primeiro dia do mês, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, publicar a lista dos processos que serão votados naquele mês. E, curiosamente, hoje isso está atrasado, não foi liberado ainda. Agora já pode ser liberado, por quê? Porque o Benedito já botou esse processo, então, muito provavelmente, Alexandre de Moraes vai encaixar essa votação ainda no mês de junho, né? Veja, eu, sinceramente, não sei se é tão interessante para o Lula se tornar o Bolsonaro inelegível, né? Já expliquei para vocês que eu acho que o Lula tem muito mais dificuldade de concorrer com outras pessoas que não o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, ele consegue muito mais convencer gente a votar contra o Bolsonaro do que a votar a favor do Lula. A verdade é essa, né? O Lula não ganhou a eleição, as pessoas não votaram no Lula porque achavam o Lula legal. Quem votou no Lula, votou no Lula porque queria tirar o Bolsonaro. A verdade é essa, né? Infelizmente, foi contaminado por essa informação, essas fake news da mídia, essas informações totalmente distorcidas da mídia tradicional socialista e acabou com essa ideia que tinha que tirar Bolsonaro de qualquer custo, né? A qualquer custo. Enfim, eu não sei qual vai ser isso daqui. Inclusive, eu já falei para vocês que eu suspeito muito fortemente que no momento que Bolsonaro se tornar inelegível a posição do Lula vai ficar muito fragilizada no TSE. E tem até uma maneira fácil da gente ver o que está acontecendo ali, né? Se vai ter uma votação, digamos, normal aqui ou se já está tudo encomendado. Por que eu digo isso? Porque existe uma outra ação também que é a cassação do Moro. Vocês lembram? O Moro também tem algumas acusações contra ele sobre... Eu nem lembro quais eram as acusações, mas importa alguma coisa? Não importa, né? Vocês já viram no caso do Dallagnol. O que menos importa é o que eles estão acusando o cara de fazer, né? Essas decisões do TSE e do STF estão claramente movidas politicamente. Nada mais interessa que não seja o resultado final ser interessante para o Lula ou não, né? Então, o Lula fez questão de substituir a Andréa Sabaga de Melo que era uma das indicadas do TSE pelo Júlio Jacobi Júnior justamente porque ele é próximo ao Beto Richa e, portanto, tem um interesse muito maior em derrubar o Moro do que a Andréa que não teria tanto interesse assim, né? Que julgaria de forma imparcial. O Lula não quer imparcialidade. O Lula quer vingança. Então, botou o cara lá... E aí, o que eu digo para vocês é isso, né? Tem que ver como é que vai ficar essa agenda de votação porque eu suspeito que não vai ser só o processo do Bolsonaro que vai ser votado agora em junho, não. Eles vão botar o do Moro também. Por quê? Porque aí você completa a vingança do Lula agora. Mas é o que eu digo para vocês. No momento que o Lula estiver só por ele só não tiver mais o apoio do STF, o apoio do pessoal que não quer Bolsonaro de jeito nenhum porque aí Bolsonaro está inelegível, não vai mais representar na cabeça dessas pessoas o risco de voltar a comandar o país, pelo menos tão cedo, pelo menos em 2026, né? Tipicamente, essa inelegibilidade é por oito anos, então ele estaria fora de 2026, estaria fora de 2030 para voltar só se voltasse em 2034, né? O que é um hiato de tempo bem significativo aí. E, lógico, a gente sabe que também tem outras coisas rolando. Vai ter gente querendo prender Bolsonaro, esse tipo de coisa. Sempre vai ter isso daí, né? Enfim, no final das contas, o que vai acontecer aqui? Se tiver tanto o Moro quanto o Bolsonaro nessa pauta do mês de junho, é sinal que o programa é a vingança do Lula. Eles vão querer fazer a vingança do Lula agora. E eu, se fosse o Lula, me preparava. Porque depois disso, depois que o Bolsonaro estiver inelegível, eu tenho a suspeita muito forte de que Lula vai ser escamoteado de alguma maneira. Ou ele vai renunciar sozinho, ou ele vai ser tirado por alguma tecnicidade aí de algum lugar. Porque o fato é o seguinte, esse pessoal, essa elite aristocrática de Brasília, botou o Lula lá porque era o único que conseguia tirar Bolsonaro. A verdade é essa. E botou ele lá. Nada me tira da cabeça que teve algum tipo de acordo ali. pra ele botar o Alckmin como vice, o Lula sabe que isso é muito arriscado pra ele. Isso foi tudo enjambrado ali. A minha visão não seria nada extraordinário imaginar que justamente eles pretendem limar o Lula ou uma renúncia ou algum outro processo lá no STF pra tirar o cara. Pode ser até um impeachment. E dessa forma, bota o Geraldo Alckmin como presidente do Brasil. Nada me tira da cabeça que isso, isso tudo é um plano do PSDB pra recuperar a relevância política que ele tem. Não vai conseguir, não vai dar certo, tá? Primeiro porque o Alckmin é um bosta também, mais de esquerda, tão de esquerda quanto do Lula. Veja, não é tão ruim quanto o Lula. O Lula é muito pior que o Alckmin. O Lula quer o comunismo. O Lula quer o Maduro, quer a ditadura latino-americana aqui no Brasil. O Alckmin, bem ou mal, é esquerda, é socialista, mas não chega nesse nível. Então sim, eu acho muito melhor o Alckmin do que o Lula. Ninguém tem dúvida disso. Agora, no final das contas, o grande ponto que eles querem aqui é justamente botar a direita controlada, a direita aceita por eles, que é o PSDB, né? E esse que é o grande desafio. Eu acho que nisso eles vão falhar. Eles podem tirar o Lula e deixar o Alckmin? Pode ser que aconteça isso. Pode ser que esse seja o plano do pessoal. E se isso aqui caminhar desse jeito, tudo indica que vai ser nesse sentido. Mas, eu não tenho dúvida nenhuma que o povo não vai embarcar nessa não, né? Lembra? O Deltan também foi tornado inelegível de forma totalmente absurda, né? E está sendo questionado isso lá na Câmara dos Deputados. Vamos ver se a Câmara dos Deputados também, se o Senado, no caso, também faz isso com o Moro, impede a cassação do Moro. Tomara que sim, seria muito importante isso. E, lembra? Não é só isso. Isso não é o pior, né? Lembra aqueles caras que planejaram o sequestro do Moro e coisa e tal? Olha, a coisa está confirmada. Os caras viraram réus. Foi aberto o processo contra eles. Está todo mundo preso. Ou seja, de fato, havia um plano para sequestrar o Moro. Ou seja, com esses bandidos do PT, meu amigo, cassação, ficar inelegível, é só o começo do que eles fazem de punição, né? Esse pessoal é mafioso. O negócio deles é muito mais embaixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí e aí e aí